Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, estamos no gabinete do prefeito Valdir Carlos Fabris, pra falarmos sobre o resultado dos encontros com o governo e representantes do governo, reunindo prefeitos da região que tem eh interesse imediato em regularizar não só a questão social como econômica da região, tratando-se de pontas, ligações com Bento Gonçalves, ligações com Antagorda, ligações com Arvorezinha. Prefeito, nosso cordial bom dia. Ah, minha saudação, saudação a todos. Eh, nós realmente eh nessa catástrofe que tivemos aí, que fez trinta dias ontem, né? Trinta dias já. E nos nos deparamos aí com quedas de pontas de Valdir Arvorezinha, Valdir Antagorda, Serafina, a Nova Abação deslocou, a ponte de Dor Lajados com Coutiporã, né? Mas a ponte que mais nos impactou aí, que nos dá mais prejuízo, é a ponte de Santa Bárbara. Por quê? Porque nós também somos eh referência, Aguaporã é referência com os hospitais de 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 Bento Gonçalves, Farropilha, Garibaldi e Caxias do Sul. Esse transporte hoje de doentes aí nos impacta numa distância maior hoje indo por Nova Prata e além disso de ir por Nova Prata também, tem estrada de terra, né? Transportando doentes, eh quase uma hora a mais pelo movimento que tem eh no morro aí de Veranópolis. Então tudo isso aí nos preocupou muito mais é a ponte da 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 urgência dessa ponte de Santa Bárbara. E também prevendo agora a colheita da uva, nossa passagem por ali, né? Não, e a colheita de uva e olha tivemos então a oportunidade de estarmos com o com o prefeito Jair de São Valentim, de Dolajados, de Deves Fazer no Correia, a prefeita de Santa Tereza, o prefeito de Bento Gonçalves, o prefeito de de Montebelos. Tivemos uma audiência com com Costela no palácio do governo, juntamente com o chefe da Casa Civil, né? Que lá nos colocou que realmente nós pusemos pra eles a preocupação, porque o povo quer saber se realmente o governo do estado está assumindo a responsabilidade de construção dessa ponte, né? E aí nós estamos lá e apresentamos duas propostas, apresentamos os dois pedidos que nós tínhamos pra fazer. Em primeiro lugar, fazer uma, uma, colocar uma balsa, que seria uma passagem, um momento paliativo pra resolver, né? E se o governo do estado bancaria essa essa travessia, que não recaísse junto aos usuários da balsa. Que não impactasse ainda mais a economia, né? O custo, mas aí o governo do estado disse que não, nessa parte aí não tem, não acha nem a legalidade de poder alugar isso, mas se prontificou em colocar uma balsa no rio por custo de transporte e montagem da balsa que seria, seria, que iria servir pra fazer essa travessia. Quer dizer, bota a balsa funcionando e quem arca são os usuários. E cada um depois os seus usuários que iriam arcar. Por quê? Porque é o seguinte, até ontem, até mesmo Costela, nessa reunião, o secretário colocou, tem muito movimento nessa estrada, são 2.400 média diária que passa de automóveis e caminhões nessa rodovia, é bastante, né? Então veja só quanto que vai, quanto prejuízo estamos tendo com essa, com essa, com essa queda dessa ponte. E quanto a ponte, dentro da calamidade pública que foi decretada dentro de uma emergência, é obrigatório aquela empresa que for contratada fazer a ponte num ano. O contrato tem que sair que a ponte tem que estar pronta num ano, no momento que assina o contrato da execução. Mas, lógico, depois aí poderá ter algum aditivo que, descontando tempo de chuva, tempo que não vai trabalhar, mas a obrigação da empresa que for contratada é deixar a ponte pronta um ano depois de assinar o contrato. E qual é o tempo de burocracia pra projetos, a coisa toda? Isso já está andando, já está, até na presença que estava na reunião também, estava o procurador do estado, que ele apresenta a parte legal, concordando com essa, com essa situação, né? Já está sendo, já feito, já adiantado a parte do projeto e, quanto a isso, vai ser contratado a empresa direto já. A empresa que você for contratar tem que apresentar o projeto e apresentar o custo da ponte pra... Ela faz o projeto até a execução. Tem execução. Então vai... Facilita, né? Facilita, aí nós vamos ganhar... Se você contrata um projeto, praticamente 90 dias pra contratar o projeto. Depois mais 90 dias pra contratar, né? A empresa, né? Pra execução. Mas eu acho que dentro de... até no máximo fim do ano, em janeiro nós já temos contratado a empresa pra começar a fazer a construção da ponte. Essa é a situação de Santa Barbara. Priori, estudo da Silva Balsa, em segundo plano, a ponte até o início do ano que vem. Isso aí, realmente seria mais ou menos isso aí. Custo. Custo de município, zero. A ponte vai ser solicitado verba de repasse do governo federal, junto ao governo do estado e junto terão a despesa de fazer e construir essa ponte. Vamos agora pra ponte de Antagorda. Nós íamos lá com o secretário Farina, até a seu mando lá pelo secretário, constatamos que realmente ela ficou bem danificada. Existe... Qual é a... Primeiro, recuperação com madeira, o recuperar ponte. Em segundo, a construção de uma ponte, já que existe projeto arquitetônico e ambiental. Bem, nós temos já o projeto arquitetônico. No primeiro contato que tivemos com os engenheiros da treitura de Guaporé, de Antagorda, com defesa civil enlajado, solicitaram pra tirar 30 centímetros de onde era a passagem. A ponte até largura de 7 metros. Tinha mais 30 centímetros por lado pra passagem de pedestre. Então, foi suprido isso aí. Foi tirado esses 30 centímetros de lado a lado. Muito bem. Agora, o documento foi pra Brasília ir lá, por terreno do Google, chegaram à conclusão que a defesa civil só vai autorizar a ponte numa via só. Só 5 metros. E, dizendo também que tô achando problemas, apresentando dificuldades, que não só, de repente, 5 metros, como que fosse para arrumar, definitivo, aquela ponte que lá está. Mas isso nós não queremos. Por isso que nós também metemos a mão agora nessa ponte que lá está, que caiu, está me preocupando muito, que, de repente, nós fazendo uma passagem paliativa... É, o provinitivo, o provisório definitivo. Que fique até provisório definitivo. Está muito preocupante isso aí, porque cada dia que passa, estão me botando mais empecilho de autorizar uma ponte nova. Isso nos deixa muito preocupados com isso. Então, nós temos que ter muita calma nesse momento. De repente, deixar um pouco como está, para nós garantirmos, né, a ponte e nós não vamos abrir mão da ponte nova... Que o apreensado come cru, né, prefeito? Nós não vamos abrir mão da ponte nova menos de 7 metros. Se, em caso, a defesa civil concordar e quiser passar só com largura de 5 metros, tudo bem. Vamos aceitar, mas só que a diferença, então, o Governo do Estado, e vamos pedir ao Governo do Estado, que banque a diferença dessa ponte, desse valor. E agora a questão da ponte da Árvorezinha, a responsabilidade ficou por Arvorezinha, com apoio, claro, de Guaporé. Essa também entrou nas discussões? Não, ela... não. Nessa discussão com o Governo do Estado não foi tratada em outras pontes. Só foi tratada... A de Santa Barba. A de Santa Barba. Mas só para adiantar já, a Árvorezinha já está com projeto, já está com pré-projeto já encaminhado na defesa civil em Brasília, né. Então, ficou a cargo da Árvorezinha essa ponte, porque nós já temos o nosso encargo do município de Guaporé da Gorda, né. Até para não deixar as duas pontas de responsabilidade do município de Guaporé. Então, isso também já está encaminhado na Brasília e estamos aguardando aí as novidades do que vende lá, né. Só que aquela ponte da Árvorezinha lá, ela tinha de altura de 25 metros. Vai se fazer um projeto de 30 metros, é uma ponte muito caríssima, ela é uma ponte cara, né. É muito mais cara que aquela de Antagorda. A Antagorda altura é 8 metros e 25 centímetros. É. E a talafegabilidade é mais intensa por Antagorda. É, e mais uma de Antagorda também, a ponte atual tem 80 metros e a nova teria 90. A defesa civil quer pagar, quer que nós façamos só a ponte, que fizéssemos a ponte só de 80 metros. Não existe explicação para isso. É muita burocracia, né. É muita burocracia, é complicado, cada dois, seis dias vem meio modificando, suprindo, incluindo. É uma coisa séria, até não sei porque que tem tanta confusão e tanta coisa se a gente sabe o que está fazendo. Então, pés no chão, a ponte de Antagorda é uma questão de estudo, de negociação e de paciência. De paciência. Mas que estão negociando, estão. Estamos, estamos, estamos negociando. Isso é com o governo federal, né. E eles dizem, eles que vão remeter, vão mandar verba. E se faltar, fazer o quê? O estado vai ter que pôr, evaporar também alguma coisa, município de Antagorda e nós concluímos. E outra, no calor, naquela, naquela tragédia, pronunciamento do governo de estado, federal, era um. E na prática o discurso mudou agora. Fica aquela, parece que a responsabilidade é dos prefeitos. E os prefeitos estão fazendo a parte deles. Mas não, a gente não. O que a gente quer que a gente faça? A gente está fazendo o possível, né. É fazer projeto, é encaminhar o que eles precisam. O que estão pedindo, a gente responde, né. E estamos trabalhando ali. Para nós termos essas soluções aí o mais rápido possível. Porque não podemos ficar sem ponte, gente. O Aporé hoje está praticamente ilhado aí. Quer dizer, vai para a solidariedade. Hoje tem que ir para o fundo. E impacta nos custos da indústria, do comércio, né. Não, impacta nos custos. Do município. E a gente sente até a queda de movimento na cidade. Porque queira ou não queira. Arvorezinha, Antagorda e Lopes. Vem muita gente comprar. É o nosso turismo de compras, né. E também o próprio turismo de compra. Então, estamos muito preocupados com isso aí. Que isso se resolva rapidamente. Prefeito, obrigado. Sucesso, bom trabalho. Não, muito obrigado. E estamos aí trabalhando para ter uma solução rápida. e que a gente consiga resolver isso aí com bastante brevidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, prefeito de Iguaporé, Baldir Carlos Fabris, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo. O programa de entrevistas, opiniões e informações. Tchau, tchau, tchau.